É bom aparecer na televisão, não é? Pode aparecer no meu canal do Youtube? E qual é o canal? Qual é o canal? O canal? Marcio Neiva! 4h30 da manhã, praticamente de direta, vou fazer uma viagem. Estou de viagem para a Suíça para acompanhar uma grande festa. Curiosos, acompanhem-me. Olá! Olá! Já estou a gravar, sou o Marco. Viva! Já estou na Suíça, em Genebra. Mas que raio é que estou aqui na Suíça a fazer? Venho gravar uma festa chamada Made in Portugal. É uma festa portuguesa para portugueses. Um dos artistas convidados é Diogo Pizarra. Música Viemos ao centro portugueses de Payern, almoçar. Como é que é Marquinho? Bem-vindo, Marco. Obrigado, obrigado. Bem-vindo à Suíça. Estás nervoso? Não, não, nada disto. Estamos preparados aí para essa festa. Brrrrra! DJ Diego DJ Diego é o organizador deste evento. Made in Portugal. Música Aqui é o pavilhão onde vai acontecer toda a festa. Aqui o palco rege e é o bar. Além do Diogo Pizarra vai estar nesta festa os calema e o peruca. Não esquecer os DJs. DJ Diego FM e outros. O espetáculo é o mundo. É diversão pura aqui na Suíça. Milhares de portugueses a divertir-se com boa música portuguesa. Temos lotado para poder trazer uns cartazes diferentes ao público imigrante, mas não só imigrante. Temos tido a sorte de ter pessoas a visitar o festival de outros países para um show daquele fenomenal. Sabes como é que é? Já vão umas longas horas sem descansar. E não vai ser agora. Ir tomar um banho rápido. Agora sim, pronto para trabalhar. O cansaço e a intensidade do som é demasiado. Por isso, estes tampões passam a ser uma ferramenta de trabalho. Vamos lá! Vim cá fora para descansar um pouco. Lá dentro a festa está ao rubro. O peruca arrasou e neste momento o Diogo Pizarra curiosamente nasceu no YouTube e está a fazer um espetáculo surpreendente. Surpreendente! Estás a postar o vlog? Atira um beijinho para a câmera. Temos aqui uma série candidata a gravar os próximos vídeos aqui do Made in Portugal. A comida e a bebida é essencial numa festa portuguesa. Me fanda, estão a acabar. Vamos embora. Está em profissão. Eu até estava a falar com os meus colegas do concerto e disse assim, será que nós vamos chegar lá e as pessoas sabem as músicas? Será que começamos a cantar e o pessoal vai aderir? Foi incrível, acho que arrebentámos isto. Foi incrível, adorei, adorei. Quero ficar a voltar outra vez. Música é isso, é a minha vida. E termina assim esta festa do Made in Portugal. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer likes na página no Facebook e até à próxima.